Vamos rezar juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos tratando a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E hoje nós iremos falar que a verdadeira devoção é santa. A verdadeira devoção à Santa Virgem é santa. Ou seja, leva a alma devota a evitar o pecado e imitar as virtudes da Santíssima Virgem, particularmente sua profunda humildade, sua fé viva, sua obediência cega, sua oração contínua, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angelical e sua sabedoria divina. Tais são as dez principais virtudes da Santíssima Virgem. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.